Vamos lá para o assunto importantíssimo de hoje, o dia nacional da imunização e talvez a gente nunca ouviu falar tanto sobre vacina como de um ano para cá, né? E isso porque os países do mundo todo estão correndo para imunizar as suas populações contra a Covid-19, certo? Exatamente, mas mais do que proteger a si próprio, né Totó, quando somos vacinados nós também ajudamos a controlar e até mesmo erradicar muitas doenças causadas por bactérias, também por vírus e hoje é o dia nacional da imunização para falar sobre esse assunto, nada melhor do que uma especialista na área e nós convidamos então a coordenadora do setor de imunização aqui de Três Lagoas, a Humberta Zambuja, que está aqui nos nossos estúdios para responder todas as perguntas. Muito bom dia, Humberto, obrigada por ter aceitado a entrevista, eu já vou perguntando para você se as vacinas, elas realmente, elas são de extrema importância para as pessoas. Bom dia, Kelly, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, espero poder responder aí as perguntas dos nossos telespectadores. Sim, as vacinas são de extrema importância para a nossa vida, hoje a gente não consegue mais vislumbrar uma vida saudável com a ausência de vacinas, né, que é um assunto aí bastante antigo, a primeira vacina criada no mundo foi pelo médico inglês, Edward Jenner, em 1796. quase um tempinho contra a varíola. Então a gente vem vindo aí seguindo neste assunto, né, uma outra pandemia que nós tivemos no mundo foi a gripe espanhola no final da primeira guerra, né, 1918, que perdurou até 20, ou seja, dois anos ali de pandemia, que a gripe espanhola nada mais é do que a nossa conhecida H1N1, que hoje temos aí a vacina disponível em todas as unidades de saúde. Então se a gente for imaginar o que aconteceu naquele período pós-guerra disseminando pela Europa aquela gripe espanhola, e hoje nós temos aí a prevenção na nossa mão. Então hoje nós não conseguimos conceber a vida sem a proteção pelos humanos biológicos. É, Humberto, você está citando aí uma coisa de 100 anos atrás, né, e a gente vê pela história aí que mesmo tendo aqui na nossa mão, que é a solução, né, para erradicar essas doenças, muita gente é contra. E na história também mostra isso, né, o Pasteur tentou colocar muita coisa disso, de vacina, nós tivemos aqui também no Brasil campanhas de vacinação já antigas também, o pessoal fica horrorizado, não, eu vou colocar uma vacina dessa aí, eu não sei o que vem dentro aí, vão me colocar um chip, não tem nada a ver. Tudo isso aí, tem fundamento? É, exatamente, você citou aí, né, a nossa memória voltou, né, a revolta da vacina que o sanitarista Oswaldo Cruz teve que realmente lutar ali para fazer valer a questão sanitária e epidemiológica da coletividade, né? Quando a gente fala em saúde pública, a gente pensa na coletividade, não só no indivíduo. Então, a luta realmente é antiga e é grande. Então, nós temos, nós temos no nosso organismo, nós temos uma imunidade inata, que é aquela que a gente já nasce com ela, porque veio dos anticorpos da nossa mãe. Só que ela dura ali, em média, seis meses, que é o tempo dos, né, que os anticorpos da placenta estão circulando no organismo do bebê. Depois desses seis meses, é meio que se vira, né, a gente chama, make yourself. Então, a criança tem que produzir sua própria defesa, seus próprios mecanismos, para continuar viva. Porque se ela não tiver os anticorpos dela, ela não consegue vencer a batalha que está aí cada vez maior contra fungos, bactérias e vírus, né, gente? A gente fala que a bicharada está solta, nunca tiveram tão vivos como agora, os microrganismos. Então, nós temos sim que desenvolver mecanismos próprios de defesa e a vacina vem nos ajudar, nos auxiliar com isso, né? Ele já vem ali com o antígeno, você vai desenvolvendo o anticorpo e travar, então, a batalha. Infelizmente, tem pessoas que são contra, mas eu acredito que seja por desconhecimento ou ainda por não terem perdido entes queridos, né, da sua família ou próximos por doenças fatais, como, por exemplo, a meningite, que hoje tem vacina para meningite, né, gratuitamente pelo SUS, pelo Programa Nacional de Imunização, porque ele não conheceu ou não teve na família nenhuma pessoa que se tornou debilitada, deficiente, cadeirante por conta da polimielite. Então, é uma visão que não foi vista, né, uma memória que não existe. Então, eu acredito que é por isso que eles defendam a não vacinação, porque quem tem a memória fotográfica, ou mesmo distante, né, a memória visual, ou mesmo que ouviu falar, que conheceu de alguém que morreu, um capataz da fazenda que morreu por causa de tétano. Então, quem tem essa memória visual vai sim ser um afínco defensor da vacinação. A senhora falou referente às crianças, é, desde quando nasce, já temos uma vacina ali para proteger as crianças. E é somente as crianças que devem seguir este calendário nacional de vacinação? O PNI, Kelly, que é o Programa Nacional de Imunização, né, o programa brasileiro, ele é exemplo no mundo, porque ele é o maior programa mundial de vacinação gratuita, que dá cobertura, oferece proteção para todas as idades. A gente sempre brinca, né, que é o de mamando a caducando. Então, o PNI, ele oferece vacina para o bebê, o bebê nasce no hospital, ele já sai vacinado ali com a vacina BCG, que vai proteger contra as formas graves de tuberculose, e já sai vacinado nas primeiras 12 horas de vida contra a hepatite B, que é uma doença que pode ali dissolver o fígado, né, do cidadão. Então, ele já toma vacina no hospital, as primeiras vacinas, e ele segue vacinando, né, até 4 anos de idade, ali o calendário básico da criança. Mas existe também o calendário do adolescente, né, que nós tivemos aí a entrada da vacina do HPV, da meningite no adolescente, que foi de grande valia para controlar essas doenças. Tem o calendário do adulto, do trabalhador, daquele que vai para a empresa, que tem que se vacinar contra o tétano, que vai trabalhar no torno, né, na solda, enfim. Tem as vacinas do adulto, nós temos a vacina da gestante e a vacina do idoso. Então, a gente contempla, o PNI contempla, na verdade, todas as faixas etárias. Então, a gente diz que a vacina não é mais coisa de criança, né, como era no passado. E na década de 80, foi criado o nosso personagem ícone, que é o Zé Gotinha, né, que ele, na verdade, ele foi criado como um personagem e ele se multiplicou, ele virou a família Zé Gotinha. Porque não é só mais a criança, tem a mamãe, tem o papai, tem o vovô, tem a vovó. Então, contempla ali todas as faixas etárias para prevenir contra as doenças. Show de bola. Uma coisa, Humberto, aqui, que o pessoal também fala sobre isso e está todo mundo lá. Olha só o que a vacina faz. Eu me lembro, como você disse, né, a gente tem que ter memória retroativa aí. De vacinas que causaram reações. Eu tomei, eu tenho marcas, inclusive, em ambos os braços de vacinas que eu tomei durante a vida e que tiveram reações. Essa agora, contra a Covid-19, eu tomei a AstraZeneca e eu tive um dia que eu fiquei, logo após, eu fiquei um dia, assim, como se eu tivesse uma gripe. É normal, então, ter essa reação da vacina? Ótima pergunta. Eu também fiquei. Se te consola. Se te consola. Porque, assim, nosso organismo está ali tranquilo, né? Está vigilante. A partir do momento que você introduz um antígeno, que no caso, especificamente, nós estamos falando da vacina do Covid, não é um vírus vivo que você está inoculando no organismo do cidadão. Na verdade, não é nem um vírus morto, né? É uma recombinação genética que vai ali do RNA viral, enfim, que você vai introduzir no organismo. E aí, nós vamos reconhecer aquilo como uma substância que nós não tínhamos. Vamos, então, começar a produzir anticorpos, que são os nossos mecanismos de defesa, para combater aquele inimigo iminente. Então, aquele antígeno inoculado pela vacina, ele não tem a capacidade de desenvolver a doença em nós, porque ele não é um vírus vivo, ele não é um vírus morto, como eu te disse. Ou ele é uma proteína viral, ou ele é um RNA viral. Então, nós vamos desenvolver mecanismos através do código genético do antígeno introduzido, que não é um vírus vivo. Então, ele não tem a capacidade de provocar a doença. E sim, um mecanismo específico, que a gente chama de chave e fechadura, para poder proteger. Então, na verdade, o que acontece? O nosso sistema imunológico estava ali tranquilo, né? E aí, nós vamos estimular. Então, essa batalha é um campo de guerra, né? O sistema imunológico. Então, essa batalha travada, ela vai se tirar o nosso organismo da zona de conforto. Vai começar a produzir anticorpos ali, desesperadamente, para tentar reconhecer e combater aquele inimigo. Então, essa luta, ela pode, sim, nos trazer algum tipo de reação. Especificamente falando da vacina do Covid. Pode acontecer dor de cabeça intensa, pode acontecer dor no corpo e moleza, né? Aquela sensação de sonolência, aquela sensação de ressaca, né? A cabeça está pesada, o corpo está pesado, fica meio lento. Muitas pessoas tiveram esse tipo de queixa, eu, inclusive, tive essa sensação. Não tive febre. Então, tem pessoas que reagem com febre, outras com a sonolência, dor de cabeça. Mas são sintomas que duram um dia. Exatamente. No dia seguinte, show de bola, toca para frente. Então, eu sempre digo, por mais que a vacina tenha alguma reação, é muito mais preferível que a gente tenha essa reação que dura um dia. Você toma um remédio em dor de cabeça, se hidrata, bebe bastante líquido. No outro dia, está show de bola e já começou ali a proteção. Então, é muito melhor que a gente fique com essa reação leve do que adquirir a doença e ter o risco aí de evoluir, né? Para ficar hospitalizado ou precisar de um leito de UTI ou ser entubado, muitas vezes, sem saber se vai sair dessa entubação ou não. A gente tem que entender o risco-benefício. Isso. Cada vacina, ela pode ter um tipo de reação. E tem situações que nós não podemos vacinar. Por exemplo, se a pessoa já está com febre, ela não pode se vacinar contra nenhuma vacina, com nenhuma vacina. Por quê? Porque pode potencializar o evento adverso da vacina e a gente confundir se é da vacina ou se ela realmente já estava gripada ou já estava com algum processo infeccioso em andamento, né? Por exemplo, a criança que está com diarreia e vômito, ela não pode tomar nem a vacina do rotavírus, nem a vacina da gotinha, porque essas vacinas são orais. Então, ela pode ou aumentar esse episódio de diarreia e vômito, ou ela vai vomitar a vacina e não vai fazer efeito. Então, nós temos que ter essas precauções, esses cuidados, de saber o que nós podemos tomar. Mas, de modo geral, os eventos adversos das vacinas são tranquilos, são autolimitados e duram aí, no máximo, entre dois dias. Uma polêmica que surgiu também em relação às vacinas é a da gripe. A Gaúna e o muito temor, os idosos não querendo ser vacinados, falando que após a vacina muitos tiveram a reação e, inclusive, outros morreram. Ainda tem essa polêmica em torno da vacina da gripe, né? Sim, nós temos que diferenciar o que é fato e o que é mito. Ótimo. Eu acho que nós, vocês e nós todos da comunicação, nós temos esse papel importante que é combater a fake news, levando a informação real, a informação positiva, a informação científica e verdadeira, tá? Então, como nós já falamos aqui da gripe espanhola, assolou vidas na Europa e até mesmo na América. Eu acho que a gente não precisa rever uma situação como aquela, né? A vacina está aí para se proteger. O que pode acontecer? A partir do momento que a gente toma uma vacina, a gente demora em torno de 15 dias para produzir anticorpos para nos proteger contra aquela doença, não é imediatamente. Vacina não é remédio. O remédio você toma, agora você já melhora. A vacina, ela demora em torno de 14 a 15 dias para você ficar protegido. Então, neste período, pode ser que a pessoa venha a adquirir o vírus da gripe ou pode ser que ela já tinha entrado em contato com o vírus, se vacinou, começou a manifestar a doença, a vacina ainda não fez efeito. Então, nós temos que investigar, notificar, investigar e concluir se aquilo é uma reação vacinal ou se a pessoa já estava com aquele vírus inoculado. Ou ainda pode acontecer, como eu disse, que vacina é altamente específico, ela toma vacina para um vírus e vir a se contaminar, adquirir outro vírus. Agora, o evento adverso vacinal, como eu disse, é autolimitado, com remédio de dor de cabeça prescrito pelo profissional médico, hidratação e muitas vezes repouso de um dia é mais do que suficiente. Já a gripe instalada é uma semana de cama, sem sentir cheiro de nada, sem sentir gosto, com muita dor de cabeça e sem poder receber as visitas em casa, nem levantar o olho, porque até o olho dói. Legal, vamos explorar um pouquinho mais aqui, Humberto, aqui, que esse assunto é importantíssimo, viu, gente? Tem gente falando assim que a vacina contra a influência, que é gripe, também é inicovid, isso é verdade? As vacinas são altamente específicas, elas só previnem contra aquela doença que está ali no rótulo. Então, como os sintomas são bastante parecidos, que é a coriza, dor no corpo, aquele nariz ali escorrendo, espirrando e até mesmo a febre. Então, pode ser que a pessoa confunda até o diagnóstico entre a gripe e o Covid. No começo, até falavam que era uma gripe fraca, né? Olha! O Covid. Mas as vacinas são altamente específicas. A vacina contra a gripe, ela protege contra a nossa, né, que temos na rede. Ela é a trivalente, ela vai proteger contra a cepa H1N1, H2, H3N2 e a gripe B, que é a gripe comum. Então, vai proteger contra três tipos de gripe diferentes, tá? A vacina do Covid é outra vacina, é do coronavírus. Elas têm que ter um intervalo mínimo de 15 dias entre elas. Então, são vacinas diferentes. Cada uma vai proteger contra um tipo de doença diferente. Tá certo. Eu tenho uma pessoa também perguntando aqui pra mim, é o Luiz Alberto, perguntando em relação à eficácia da vacina, né? Hoje nós temos pessoas, inclusive pacientes aqui em Três da Goas, que já tomaram a segunda dose da vacina Coronavac, por exemplo, e faleceram. Tem uma dúvida sobre isso. O que seria? Aliás, deixa eu colocar uma outra coisa aqui, que até um ex-vereador colocou aí no Facebook dele, dizendo que teve um país aí que teve 90% da população vacinada e, mesmo assim, o pessoal ainda contraiu a Covid. Isso é tudo fake news, né, Humberto? Vamos lá. Gente, quando a gente fala em vacina, tem as diferentes eficácias, né? Que são apontadas em estudos. Então, estudo clínico é uma coisa e estudo de campo é outra coisa. São situações diferentes. Para ser aprovada e licenciada uma vacina, ela tem que passar por esses estudos, né? Vamos falar da vacina de gripe, que já está aí há mais tempo. Ela é em torno de 80% de eficácia. Então, assim, para falar para vocês 100% de eficácia, nenhuma vacina é. A melhor eficácia que nós temos de vacina é a do atripsiviral, que é sarampo, cachumbo e rubéola. Por que ela é tão eficaz? Ela chega a 98%, 99% de eficácia. Por quê? Porque ela é de vírus vivo. Então, a vacina de vírus vivo atenuado, a eficácia dela é maior. Já a vacina de coronavírus, a vacina da gripe, elas não são de vírus vivo, tá? Então, a eficácia realmente é menor. Então, é quase impossível você tomar a vacina atripsiviral e adquirir o sarampo. O sarampo ou mesmo a rubéola. Para cachumba, já é em torno de 70% atripsiviral. Então, pode acontecer. Tomar a vacina e adquirir a cachumba. Mas o sarampo e a rubéola é quase impossível, porque é em torno de 98% a 99%. A vacina de gripe, em torno de 80%. A vacina de coronavírus, gente, eu acho que todos sabem que elas foram aqui no Brasil patenteadas de forma emergencial. Então, nós não temos aí, não são todas elas que são permanentes. Elas foram usadas, utilizadas de forma emergencial. A Coronavac é o exemplo disso. Foi liberada pela Anvisa de modo emergencial. Quais são os estudos que foram feitos da Coronavac? Vamos tentar entender isso daqui. Quando a gente fala em formas graves, porque quando a gente fala em gripe e coronavírus, nós estamos com medo, nós estamos nos referindo das situações graves da doença, que é aquela que pode levar à hospitalização, à entrada na UTI, muitas vezes ao óbito. Algumas vezes ao óbito. Então, quando a gente fala em situação grave, a vacina da Coronavac é em torno de 70% de eficácia. Ou seja, você pode adquirir a doença, mas vai ser muito difícil você adquirir uma forma grave, precisar ser hospitalizado e vir à óbito. Quando a gente fala na capacidade de prevenir a doença, a infecção é em torno de 50%. Então, não quer dizer que você não vai pegar a doença. Então, você tem 50% de chance de não pegar, 50% de chance de pegar. E se você pegar, você tem 70% de chance de não ir hospitalizado. Mas você tem aí 30% de chance de ir hospitalizar e ir à óbito, por conta que nenhuma vacina é 100%. Então, se você opta por não tomar, você tem 50% de chance de pegar a doença ou não pegar. E se não tomar, 70% de chance de se pegar, ir hospitalizado e ir à óbito. Então, o sistema imunológico, ele é individual. Cada indivíduo, ele responde de uma maneira, tanto a doença como a vacina. Então, tem pessoas que respondem melhor e tem pessoas que não respondem tão bem. Então, infelizmente, é sim capaz de acontecer a infecção ou mesmo o óbito. Já tem outras vacinas que a eficácia é um pouco maior, mas tudo depende de cada organismo, depende da cepa que ele teve contato. Às vezes, ele foi reinfectado, às vezes, ele não teve um único contato. Às vezes, ele foi para a academia, ele foi sem máscara, ele não foi infectado de uma vez só. Aí, chega uma hora que, realmente, o vírus acaba ganhando a batalha. É, mas uma quantidade maior de vacinados, logicamente, diminui as chances do vírus circular, né? Então, isso seria a imunidade de rebanho? Exatamente. Isso é a imunidade de rebanho, isso é um desejo, é um anseio, né? Tanto que a vacina da gotinha, quando, né, tínhamos aí, na década de 80 e em diante, as grandes campanhas, a ideia era vacinar 95% das crianças menores de 5 anos em um único dia. Ou seja, é a imunidade de rebanho. Quanto mais crianças se vacinarem, maior será a proteção coletiva, não só a individual, mas a coletiva. A ideia do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, gente, é que a gente tem a vacina do coronavírus para todo mundo. O ideal é que todos sejam vacinados. Só que, como os laboratórios não têm condições de produzir isso, em escala mundial, da noite para o dia, vem se escalonando, né? As pessoas têm que entender por que alguns grupos tomam e outros não tomam. Porque tem que se escalonar de forma que... Qual é a prioridade do momento? É aquele grupo que está adoecendo e morrendo pela doença. Então, esse nós vamos proteger primeiro. E depois a gente vem distribuindo para os outros grupos, para as outras faixas etárias, até conseguir. A ideia é que a gente consiga vacinar todo mundo a partir de 18 anos. Por quê? Porque a partir de 18 anos é a idade que foi licenciada as vacinas no Brasil. Não temos nem uma vacina no Brasil licenciada para menores de 18. Embora exista estudos nos Estados Unidos da Pfizer a partir de 12 anos. Só que não está licenciada essa situação no Brasil. Então, a ideia do Programa Nacional é que, em um determinado momento, né? Que seja aí até o final do ano... Tomara! A gente vacina toda a população a partir de 18 anos de idade. E rapidamente, Humberta, qual que é o percentual hoje aqui em Três Agoas? Qual que é esse cenário? De vacinações? Pessoas vacinadas e o que falta vacinar? Deixa eu só, antes de falar do coronavírus, que a gente sempre volta nele, né? Vamos falar da gripe. Nós estamos com a primeira fase da campanha da gripe aberta desde abril, onde eram trabalhadores da saúde e idosos, depois abrimos gestantes, ou melhor, trabalhadores de saúde e gestantes, depois abriu idosos, professores. Então, assim, hoje o cenário da campanha de gripe, gente, nós estamos desde abril vacinando nas unidades. Nós estamos com 13.898 doses, ou seja, 34% dos vacinados. Só crianças menores de 5 anos, a nossa população é de 10 mil. Então, a gente está muito abaixo da meta, que é de 90% de vacinados. Hoje abre a terceira fase, que é para doentes crônicos. E, no entanto, nós só estamos com 34% das fases 1 e 2 vacinados. Então, isso é preocupante, porque a gente fica só pensando no coronavírus e esquece da gripe. Já esfriou, né? Nós já percebemos que o tempo está diferente. E o vírus da gripe está aí, ele também não pode ser negligenciado. Então, é uma preocupação, uma cobertura vacinal contra a gripe no município está em 34% hoje. Isso realmente é de se preocupar. Temos que correr contra o tempo. Demora 15 dias para fazer efeito, a vacina está disponível, é gratuita. E o grupo prioritário, gestantes, crianças, ainda não tomaram. Em relação à vacina do coronavírus, nós estamos vacinando desde o dia 18, né? De janeiro até agora. E a impressão que, às vezes, as pessoas têm é que a campanha não evoluiu. Por quê? Porque não chegou nela ainda, né? É verdade. A campanha está muito devagar, não chegou a minha vez. Eu ouvi a Ana falando isso hoje de manhã, né? Ainda não chegou a minha vez. Mas, até agora, nós vacinamos na cidade 45.952 pessoas contra o coronavírus. Isso dá 27,44% da nossa população prioritária. Então, quer dizer, se a população das cidades é em torno de 120 mil, né? Nós já vacinamos 46 mil. Ótimo. Então, a ideia é chegar num momento que, quando a gente conseguir, todos os grupos prioritários, a gente já está agora por idade, né? Segunda-feira abriu nas unidades a partir de 55 anos. A ideia é vir baixando as idades até chegar aos 18 anos. Maravilha. Quando a gente tiver aí com 70% aí, já pode levantar a mão. É isso, é maravilha. Vamos chegar lá. Nós exploramos aqui... Não foi nenhuma entrevista. A Humberto Azambuja. Obrigado pela sua participação aqui, Humberto. Muito obrigada. Só um lembrete, gente. Nós vamos estar vacinando hoje, é quarta-feira, né? Hoje nós estamos vacinando o Coronavac, segunda dose. E quem ainda não conseguiu se vacinar, tá? Então, como diz, né? Última chamada, última chamada. Já é isso. Última chamada. Quem tomou a ver a dose de Coronavac, lá na imunização, tomar a segunda dose. Porque se a gente não conseguir vacinar, nós vamos devolver essas vacinas para o Estado, que tem município que está precisando. Então, quem não tomou, vai atrás. Porque tem que se proteger. São duas doses. 50% de proteção com duas doses. Então, vamos atrás. Maravilha. Certo, Humberto, muito obrigada pela entrevista, obrigada pelos esclarecimentos. E aí, as pessoas procuram os postos de saúde, né? Exatamente. A partir de 55 anos, está sendo vacinado nos postos. E também, as pessoas que têm as comorbidades legadas pelo PNI, né? Chegar com o laudo médico, também vão ser vacinados em todas as unidades de saúde do município. Tá certo. Valeu. Obrigada. Eu que agradeço, gente.